Eita Major Léo! Eita Major Léo! Eita Major Léo! Eita Major Léo! Bota um aí para mim começar o dia! Agora! Tomar uma para... Que dá boa! Chegou essa semana! Eita! Vixe da cachaça brava! Essa é boa! Essa é da Rapa do Mameireiro! É Mameireiro, mas é esse jeito aqui! Uh, bicho calma! Rapaz... Vou já tomar outra ali... Não, vou já tomar outra não, vou tomar uma... Vou passar ali no barro e tomar uma... Eita Major! Eita Major! Bota uma para mim aí! Agora! Tirar a poeira aqui do mato! É que é diferente daquela que você tomou naquele dia! E é? É! Chegou agora! Comprei, é nova! Comprei esses dias! Vixe Maria! É boa né? Essa é de Pereira! É mesmo! E está descobrindo agora de onde vem as cachaça? Mandei a velha, minha sogra mijei essa noite nessa garrafa e botei um pouquinho de óleo de motor dentro para pegar as varejas! E você vai descobrir de onde é essa daqui! Chega de chegar! Eita Major! Eita Major! Bota uma para mim aí! Agora! Olha aí seu Raimundo! Deixa para as varejas que todo dia passa aqui! É, eu gosto mais... Eu também tomo só essa! Veja aí! Você gosta? É boa? Vixe! Essa eu não conheci não! Vixe! Sabia que eu pegava ele! Vixe rapaz! Léo pensa que eu sou besta! Aí eu misto da sogra dele com óleo de motor de carro batido que ele misturou! Vixe rapaz! Vixe rapaz! Vixe rapaz!